5 horas da manhã 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 6 horas da manhã 6 horas da manhã 6 horas da manhã 7 horas da manhã Liga a sua malandra Se eu te olhar, desce aí que cara até o chão Desce rebola gostoso, eu empino, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo, é daca, daca, daca Desce rebola gostoso, eu empino, te olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo, é Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar Vai malandra, está louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, está louca, tu brincando com o bumbum Tu, tudo Vai malandra, está louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, está louca, tu brincando com o bumbum Tá pedido, se prepara, vou dançar, preste atenção Você aguenta, se eu te olhar, desce aí que cara até o chão Desce rebola gostoso, eu empino, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo, é daca, daca, daca Desce rebola gostoso, eu empino, te olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo, é Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar Vai malandra, está louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, está louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, está louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, ele tá louca Tu brincando com o fogo É muito feliz, carinhoso Conheço muita gente com a Felipe Pereira Vamos embora Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Já falei pra esses meninos dessa banda Pra terem calma Swing a menos Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Essa aqui faz parte da minha história Falando de amor Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Do amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue o teu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Um dia você vai me procurar Um dia você vai ligar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue o teu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Perdido Vai, segue o teu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Perdido Pra voltar Um dia Um dia Um dia Você vai ligar Você vai ligar E se eu despir minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem Amigas, suas loucas Vamos até o chão, vamos Vamos embora Há três dias Abandonada, ela perdeu o namorado Soltaram fé e o coração tá liberado Coitado, quem ficou apaixonado E agora a bela recatada revoltou Pois um tubinho sexy foi e parava lá Que até cego parou para olhar Que até cantou, pausou o show pra bater palma Roubou a cena, o capítulo e a temporada inteira Mexendo ela não é brincadeira Tudo o que ela quer é uma garrafa de champanhe e um balde de gelo Oh, 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 oh e vai descendo Oh, oh, oh e vai descendo Ela só quer curte som, chão, 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 chão Muita curte som, chão, chão, chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição, chão, 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 chão Muita curtição, chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Agora eu sou bailando, eu sou pura adrenalina Agora eu sou solita, pero calientita E tem roloquito, come, bum Botei bala, fredadito, come, bum Agora eu sou bailando, eu sou pura adrenalina Agora eu sou solita, pero calientita E tem roloquito, come, bum Botei bala, fredadito, come, bum E até cantou, pausou o show pra bater palma Roubou a cena, o capítulo e a temporada inteira Mexendo ela na brincadeira Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Um balde de gelo E vai descendo E vai descendo Ela só quer curtição, chão, 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 chão Muita curtição, chão, chão, chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição, chão, 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 chão Muita curtição, chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Um balde de gelo Oh, 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 e vai descendo Oh, 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 e vai descendo Agora eu sou bailando Eu sou pura adrenalina Agora eu sou solita Pero calentita Te derroloquito Come pumbum Te bailo apredadito Come pumbum Essa aqui vai tocar muito na Litoral FM Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na minha Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não tem vida O verdadeiro significado de tem que respeitar Essa sanfona chorando desse jeito Leandro Rodrigues Produções Respeita! Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Tempos que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não tem vida Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi Sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta com quem vai dividir O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Oh, esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de um transplante Pra me esquecer Com quem vai dividir Com quem vai dividir Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de um transplante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Esse coração vai precisar de um transplante Essa menina é um problema Cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha E sai Hoje vai chamar no probleminha Vai Hoje a gata vai perder a linha Vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha Vai Hoje a gata vai perder a linha Vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai Vai Rebola em frente ao paredão Mexe a raba Mexe a rabiola Mexa a rabiola Mexa a rabiola Rebola gostosa até o chão Mexa a rabiola Mexa a rabiola Mexa a rabiola Mexa a rabiola Rebola gostosa até o chão Ui! Brubola! Essa menina é um problema É cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Vente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Vai! Hoje vai chamar no probleminha Vai! Hoje a gata vai perder a linha Vai! Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai! Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha Vai! Hoje a gata vai perder a linha Vai! Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai! Vai! Rebola em frente ao paredão Mexa a rabiola 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 Rebola gostosa até o chão Mexa rabiola Mexa rabiola Mexa rabiola Rebola gostoso até o chão Mexa a raba, mexa a rabiola Mexa a rabiola, mexa a raba Mexa a rabiola Rebola gostoso até o chão Rebola Rebola gostoso até o chão Rebola gostoso até o chão Amar alguém é fácil quando vai tudo bem Difícil é ficar quando os problemas vêm Nem tudo é mar de rosas, entendemos o assunto Mas olha que nós dois comemorando mais um ano juntos Parabéns pra nós, amor Eu passei no jardim e te trouxe essa flor Na falta de champanhe tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem e o amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois, a intuição me diz E ano que vem a gente comemora essa data em Paris Parabéns pra nós, amor Eu passei no jardim e te trouxe essa flor Na falta de champanhe tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem e o amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois, a intuição me diz E ano que vem a gente comemora essa data em Paris Tem mais uma coisinha, eu quase me esqueci Um cartãozinho lindo, nele eu escrevi E o meu maior tesouro é seu amor querida Muito obrigado por você existir na minha vida E quando eu for bem velhinha eu vou contar Essa história pros edinhos, a sombra de um pomar Bolo de chocolate, suco de laranja bem fresquinho Meu plano é envelhecer do seu ladinho Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem e o amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois, a intuição me diz Que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Em Paris Carlos Herb Produções Escuta aí Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Fiquei sabendo que na litoral FM Toca Michele Andrade todo santo dia Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Máximo respeito por essa galera Da LAP Digital LAP Digital LAP Digital Top é, é top é Música inédita, música inédita pra vocês Essa é minha Curte só Somzera Somzera Música inédita Música inédita Música inédita É capaz de me trocar Ai, 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 ai É capaz de me trocar Ai, 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 ai Já assisti a novela Viu meu filme favorito Fiz brigadeiro de panela E li aquele livro Estava empoeirado na prateleira Seis horas da manhã e você não chega Eu prefiro pensar Que o seu carro quebrou Que de tanto me ligar Seu celular descarregou Que passou a noite inteira Preocupado comigo Eu prefiro pensar Eu prefiro pensar Que você não me trocaria Por mulher nenhuma Que alguém te sequestrou E te levou pra lua Qualquer coisa eu acredito Só pra não ter que pensar Que você é capaz de me trocar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nosso amor é uma piada aqui De tão sem graça a gente tem que rir Pra não piorar, só pra não chorar Boanteando o nosso triste fim Empurrando com a barriga Já não temos vida É ciúme, é orgulho Tudo vira briga Já não temos vida É ciúme, é orgulho Rouba minha brisa Mas acontece que eu te amo E esse seu fumo chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu fumo chamando Que me faz permanecer Mas acontece que eu te amo E esse seu fumo chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu fumo chamando Que me faz permanecer Uh, 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 uh Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer me dá prazer Mas acontece é que eu, é que eu te amo Que me faz permanecer E eu permaneço Se ela começa a descer E eu enlouqueço Seu bumbum me faz permanecer E eu permaneço Se ela começa a descer E eu enlouqueço Seu bumbum me faz permanecer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer me dá prazer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer Mas acontece é que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer me dá prazer Mas acontece é que eu, que eu te amo E esse seu bumbum chamando Que me faz permanecer Uaah, 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 uaah Ui! Uauah, uoah, uaah Vem, vem, vem Todo mundo falou não mexe com ela, não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvi Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela, não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvi Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Quase, quase Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você E eu, mas eu disse quase, só quase Entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Quando o beijo Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não me arrepiou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Mas eu disse quase, só quase Entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Linda demais essa música Vamos cantar, vamos cantar Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazo e sem o início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaçar Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém queria me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava pra mim era ameaçar Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Ê, saudade do caramba Esse aqui vem pra você que tá com saudade daquela pessoa A mão no copo e o cotovelo no balcão Perdi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou E a dela andou E aí que eu vou bebendo Seu João enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Amiga, deixa de extravagância Não morre de amor, dá uma bola pra frente A mão no copo e o cotovelo no balcão Perdi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou E a dela andou É aí que eu vou bebendo Seu João enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Vou regueir o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu pedi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Vou dar uma sorte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar em mim Quando o medo se apostou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segui vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Punhos errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, tão Oh, 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 oh Ainda errei nos meus castelos Vozes e egos Só assim eu me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Beijinho novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça seguida sempre pra seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos bem mais fortes do que antes Do sul ao norte Sonoros balotes Música da alma pra sábios e fortes Game of drums Com a gente não pode Minha aceitação é nossos sonhos E falcamos o som do bonde pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, tão Pesadão, tão, pesadão, tão Pesadão, tão, pesadão, tão Pesadão, tão, pesadão, tão Pesadão, tão Se o Deliz é chique Nosso pau a pique O que não mata o pique Fortalece, sei que vem O sul do rei, pique Faça o que amplifique Toca da Rocinha Chega em Moçambique Sabe as palavras da sua companhia Muito espaço, paz do seu caminho Atitude, papo, reto Pesadão, dialeto, repique Como raio-x, risa Como imperatriz Abizamos, amizade, elos, novos, cachelos Respeito o sonho Eu sou do bonde, bonde, bonde Pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Sou pesadão, pesadão, pesadão Parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema, aquela vida certa que a gente viveu E no quarto de motel barato, espelho enfumaçado em um recado seu Uma paixão de contos literários, você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer bem Não venha com chantagem me fazer bem Ou não Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi, foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim A um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucura E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel parado, espelho em fumaçado em um recado seu Uma paixão de contos literários, você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Ou não Aconteceu Sucesso do meu parceiro Thierry Beijão, amigão Essa é sucesso Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco Estou pirado no sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Se não é pesadelo Vai, não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo amor Eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua roupa Porque eu só te trocaria Com essa música aqui Só não dança Vem agarradinho quem já morreu Simbora Com o seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro Este boato que eu te traio é verdadeiro Está escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe Com quem te trai Só lá no fim Você vai saber Com quem eu me envolvi Eu sou louco Pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Se não é pesadelo Vai, não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem mundo mesmo Amor Eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua roupa Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo Oh, 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 oh Olha a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Sei que tá ouvindo essa música Que tá muito apaixonado Eu te dedico Olha a chuva caindo lá fora Olha a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Temporal Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora Temporal E aí Olha! A chuva caindo lá fora Olha! Deixa ela beijar! Ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, cê nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã-fã-ra-ra-ra-ra Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas, fio Ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, cê nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã-fã-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra E é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até pã-pã-nã-nã-nã Eu não tô nem aí E é cada um com seus esquemas Máximo respeito, máximo respeito Lávio digital Essa é a vida que você quer levar Jogado nas esquinas de qualquer lugar Com marca de batom Cheiro de perfume barato Te ofereci carinho e você negou Te dei meu coração e você magoou Amar alguém assim, eu não mereço não De dois e vá sozinho essa vida de cão Largado, rejeitado, esquecido, abandonado Vivendo de favor Mendigando a noite de amor Largado, rejeitado, esquecido, abandonado Vivendo de favor Mendigando a noite de amor Essa é a vida que você quer levar Jogado nas esquinas de qualquer lugar Com marca de batom Cheiro de perfume barato Te ofereci carinho e você negou Te dei meu coração e você magoou Amar alguém assim, eu não mereço não Me perdoe, me vá sozinho essa vida de cão Largado, rejeitado, esquecido, abandonado Vivendo de favor Vivendo de favor Mendigando a noite de amor Largado, rejeitado, esquecido, abandonado Vivendo de favor Mendigando a noite de amor Vida de cão Vida de cão Essa maltrata Me perdoe, me perdoe, me perdoe A CIDADE NO BRASIL